A graça e paz, base escolhido Aqui quem tá falando é o CH, dono do canal CH Maroto E eu vim aqui pra te deixar dois recadinhos rápidos O primeiro recado é que eu comecei um canal de humor Tá muito legal, vou deixar o link aqui na descrição E o segundo recado é que tá muito difícil de manter o canal Então se você puder ajudar com 5 reais Vou deixar o card aqui e o link na descrição Todo dinheiro arrecadado vai ser pro canal E eu vou fazer um banner com o nome de todas as pessoas que estão ajudando E eu vou colocar em todos os vídeos do canal Se você puder me ajudar, por favor, Deus te abençoe Fica com essa música abençoada agora Vem, 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 vem Vem orar Vem, 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 vem Vem orar Vem, vem, vem Tá ligado que Jesus vai te usar Tá ligado que Jesus vai te usar Vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Pra Jeová Mano preste atenção Mano preste atenção Eu não tô de gracinha Jesus é o caminho A verdade e a vida Ele te liberta das drogas Te tira lá do tráfico Te traz aqui pra igreja E queima o diabo Ele te liberta das drogas Te tira da prisão Lava tua alma e te dá tua salvação Escuta meu amigo no que eu vou te falar Entregue a sua vida e o mais Jesus fará Levanta tua mão para glorificar Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Ah, tá ligado que Jesus vai te usar Ah, tá ligado que Jesus vai te usar Vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Pra Jeová Mano preste atenção Mano preste atenção Eu não tô de gracinha Jesus é o caminho A verdade e a vida Ele te liberta das drogas Te tira lá do tráfico Te traz aqui pra igreja E queima o diabo Ele te liberta das drogas Te tira da prisão Lava tua alma e te dá tua salvação Escuta meu amigo no que eu vou te falar Entregue a sua vida e o mais Jesus fará Levanta tua mão para glorificar Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Ah, tá ligado que Jesus vai te usar Ah, tá ligado que Jesus vai te usar Ah, vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Vem, vem, vem ganhar Pra Jeová Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri